Música Fala pessoal, beleza? Oi, meu batinhas lindas Começando aqui mais um episódio De Tide, Tasmanian Tiger Eu sou de um rock'n'roll muito louco no fundo Porque a gente vai perseguir Sly Pare Sly Faz headbang Eu tenho certeza que a gente pode resolver isso Tai, me ajude Ranger King Like pelo rock Hora de correr Esqueça do seu like pelo rock Tá, hora de correr sendo que você não corre, né, Tai? Você tem que só passar o desafio, meu amor Não faz, meu amor Morreu já Pode tentar, meu amor, vê? Tá, duas de cara Tá, vai Ah, corre Pernas pra que te quero Vamos lá, vamos lá Corrida fantástica Corre, corre, corre Não, a minha é fantástica Dá licença, é a minha corrida A corrida é minha Então vamos lá Tá, o primeiro desafio a gente já descobriu O Kai é tão calmo O Tai é... Ele tem o poder da Lilica do lado dele Ele sabe que nada vai o atingir Depois morreu, meu amor Quem? Tá Não, morreu nada Morreu, mas tá vivo Viu? Morreu, mas tá vivo A Lilica, na verdade, a Lilica é a Phoenix Que a Lilica revive Lilica morre e revive Uh, belo pulo Farei Tiu, essa foi perto Agora eu posso encontrar o Ranger King E o Sly Então vamos nessa Agora a fase começa a ficar normal de fato E aquele lá que rebate Rebate aí, amigão Você tá com errado, meu amor Não tô com errado Eu tô com certo Eu mudei pro Chaos Ring Você viu o dado da Bug? Tinha dado o Bugzinho Eu tava com o Chaos Ring Mas tava considerando como se eu tivesse com o de gelo Opa Dinheiro Opa Quem quer dinheiro? E lá vem Inimiga voadora Nossa, velho Essa foi sensacional, hein Uh Escapou do meu poderoso Boomerang, hein Peraí, 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 peraí Não vou conseguir Tá, não tem nada aqui Peraí, onde que eu tenho que ir? Eu vou sair É engraçado esse daqui Porque ele bate Ele faz um barulhinho super tipo Secret Cara Fica rebatendo as coisas aí, ô, seu danado Tá difícil, mas eu gostei Uh Quem está aqui? Coalinha É Hitler Coal Hitler Coal Hitler Ah, então aqueles negócios que eu desliguei era isso daqui Ah, verdade Eu podia simplesmente ter feito isso daqui, né Porque eu pegava muito mais o pau Podia, né Ali é só a volta, mas tudo bem Porque, mas tem que ser da maneira mais style Tem que ser da maneira mais style Eu concordo plenamente Porque Thaia Nossa, que capote Thaia é estilo braço Olha quem está ali presa A inimiga slime Baixa nele Baixa nele, você está tão perto Eu acho que não era para o senhor estar enroscado aqui, né, Sly Só acho Eu acho que você bugou aí, né, Sly Só acho Ele vai ficar ali enquanto eu vou, né Eu passo a fase e vou, tipo, atrás dele Na verdade ele está ali Mas espero que ele apareça lá na frente E não bugue a minha fase tudo Vai para lá Espera aí, eu quero pegar as coisas aqui Mas acho que o caminho é aí, né O caminho deve ser aqui, será? Ah, não sei Cadê a placa? É, a placa é reta, então é Ei, Sly Mas tu é um burro, né Olha ali, olha ali Mas tu és burrom, né Tu és burridos Tá Tamo com mais de 4 mil Tamo com mais de 4 mil Daqui a pouco a gente já pode comprar outra Só que eu estou esperado A gente não consegue pegar o Bocoló e o Sly A gente pega o Boomerang dele Sim Meu Deus Ele desviou do meu negócio Ah, agora desviou Nossa, cara Você é muito difícil de morrer Tem que quebrar primeiro o bastão dele Com o Boom Depois você tem que Nossa Tudo isso por causa de uma beterraba? Sério? Uma beterraba Ainda bem que ele para no ar pra comemorar, né Sim Ah! Olha onde você vai descer, velho Eu sou fantástico Eu sou fantástico Glorioso Glorioso Passa Um 4.500 pra comprar o outro lá Mas acho que não compensa ainda É É Difícil Olha quem tá bugado ali Quem tá bugado ali ainda Eu espero que isso não me atrapalhe no fim da fase, né Então, né Com medo esses bugs de jogo, né, cara Morre aí, amigão Morre aí, amigão Pega Pega as coisas aqui Eu já mato vocês Espera só um pouquinho Pronto, morrei Uh Temos um jacaré nervosinha De Lopo Jacarés Não, isso é só um sarco só, mamã Não De Lopo Jacarés É o outro lá É, isso aqui é só um sarco Nossa, vai ser difícil Pera aí Pera aí Que isso vai ser Isso não vai ser fácil Pera aí Pera aí Pera aí Não tem nada Não tem nenhum secret Acho que não Ai Mas como eu subo ali? Pachucou Eu não consigo Eu não conosco Eu não posso Vai reto Pode ser que eu acho que você ia estar pra frente, mamã Ué Vai pra frente, mamã Vai ser que você ia estar pra frente Pera aí Não, não Eu nunca desisto Não dá pra desistir Acho que você ia estar pra frente Ah Ou não Eu nunca desisto Ah, é sério, isso é por causa de um Eu nunca desisto Não desisto Vamos, Tai É uma beterraba só Era uma beterraba, mas é minha Minha beterraba agora Nunca desisto Ah, sapinho E chegamos num lugar que teoricamente já vai dar Ah, meu Deus, 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 não, foi muito rápido Espera, espera Pera, roda, pera um pouquinho aí, cara É, você tem pulado não, mamã Vai, mamã Só começa a correr Vai, mamã Você já vai morrer Você já vai morrer demais Mas é que eu fui pegar um balão Ela tem que olhar Qual que é o balão de olhar Ah, Jesus, meu Ai, é bonitinha Mais atrapalhada Que dói Nossa, que mergulho Eu não peguei nenhuma Não peguei Não peguei o Paulo Não peguei Boa, 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 boa Meu Deus, Tai Nossa, o negócio tá caindo mais rápido Cara, isso foi meu do mal, hein Sensacional, Tai Bela fugida, cara Só corre agora, meu Sei lá Espero, espero muito que o Slidesbug apareça no fim da fase Então, né, também tô esperando isso Mata as inimiga As inimiga tudo Boa Esse daí é mais da hora de matar o Dillo Porque qualquer coisa mata ele, tadinho O Dillo sempre sabe o fracó da história, né, peitado Sempre Vamos esperar, manda que eu fique supindo, né, Cassienha Pode ser que leve alguns minutos Meu Deus do céu Mamãe, sério Ah, belo gira Olha o Secret Secret Tá, o caminho é por ali Mas o Secret é por aqui Coelhinha Mas tinha que bater no negócio ali, mamãe Sério mesmo Se você bater no de cima ele quebrou, você tem que ter mais cuidado Senão você não consegue Já voltou, já, né Voltou, mas Boa Aê, mamãe Que fantástico Ai, tá no momento da cutscene Tá no momento da cutscene Ele fica invencível no momento da cutscene Ele fica, tipo, com tanto orgulho dele mesmo Que ele não consegue nem ser atingido Deixa eu trocar aqui rapidinho Colocar o de gelo Pra? Não precisa matar ele, mamãe Mas eu quero matar Pra provar que eu posso Nossa Tudo isso é vingança no coração ou o que? Não Vai Troca, troca pro Chaos Mata e vai embora Simplesmente Just go Aliás, esse level é o que você nem precisa matar Tipo, ele é tão Tadinho É só um besouro Eu tô apenas Eu também Eu estou, querendo ou não Invadindo o espaço dele É mais ou menos, né? Pode que eu vou pesclar Pra baixo O que tem essas tochas? Essas tochas tudo Eu tenho que apagar as tochas? Tem Mano, não mostrou nada Não fez nada É, então não é um objetivo De boa Mano, não adianta ficar Tem que esperar o negócio voltar Parece que a música Ah, ele aí I gotcha, Ranger Kane Eu te alcancei Ha, você Consegui eu resgatar Você pode ter resgatado o Ranger Kane Ai, mas você não vai conseguir sair com o resto disso No caso, seria eu Obrigado, Cobur Eu sempre desconfiei que tinha alguma coisa com o Sly Parece que eu estava certo Três pontinhos Ele não gostou muito Vamos voltar Legal, a gente resgatou o Ranger Kane Mas o Sly fugiu, né? Tipo, que sensacional Por que não tem uma bumerangada na cabeça dele? Dá uma bumerangada na cabeça do Sly, exatamente Seria mais lógico Dar uma bumerangada na cabeça do Sly Aí a gente não pegou O que? O bumerangue? Não Ha! Tá, e nós conseguimos, né? É... Achar o Sly Parece que ele está fugindo em algum tipo de Robocrab Robocrab tank Isso eu quero ver Um tanque de robô de caranguejo? É É melhor você ir lá e pará-lo antes que ele machuque mais alguém Ou que ele faça mais algum dano E traga-o de volta a salvo Se você puder Você pode Porque ele é um safado Bilão, bandida Que da hora, mano Que da hora Olha isso aí Sly Eu não vou deixar você pegar tudo, né? Conquistar tudo Enfim, vá What? O quê? E você acha que você pode me parar? Você é fraco, Thay Você passa muito tempo ajudando os outros E você depende demais dos seus amigos É verdade Concordo com você É isso aí, é verdade Eu tenho que concordar com o vilão, tá? Você passa muito tempo sendo costa verde, Thay E agora, finalmente Come to my senses É, vem a mim, né? E eu estou olhando Eu estou pensando em apenas uma coisa Eu Eu conheço, Thay Exatamente Não Não entre no meu caminho, Thay I'm taking my mula Sei lá o que seria mula Eu estou pegando a minha mula Nada vai acontecer, Sly E eu estou aqui para pará-lo Para pará-lo e ajudar os meus amigos Vamos, então Vamos nessa Boa é o boizão dele O que eu faço, meu Deus? Você tem que desviar das bombas Eu acho Uhul É, você tem que acertar ele também Mas você não pode tomar dano Ai, meu Deus Cuidado Vai, vai, vai Acerta mais uma Acerta mais uma Boa, boa Faz alguma coisa, né? Cuidado, ele vai tacar fogo Cuidado, ele vai tacar fogo Não pode acertar no Thay Boa, mais uma boa Cuidado, cuidado Ele vai jogar O que é isso aí, mano? Ai, que horrível Acerta de novo Ah, não deu, não dá, não dá ainda Tem os momentos certos que dá para você acertar É o boomerang do mal É o boomerang do mal Ah, é aquele ultra, mega, super, mega, super, mega, 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 ring Vem aqui, ô, horroroso Acerta de acertar ele, meu amor Eu não estou, mas eu não estou na mesma linha Agora você está Agora você não está Vai, corre, 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 corre Mas ninguém é pariu para mim Falou tanto para isso, Sly Falou tanto para isso, Sly Que dó de ser, cara Eu matei você rápido Devo concordar Vai Bum Ah, não, Sly Sleep Mamãe, ele matou o Sly Saiu é uma assassina Quantos bichos a gente já não matou? Era o robô do Sly Ah, de novo essa história, velho De novo essa história do robô, velho Ela já matou todos os inimigos Que aqui é todos inimigos e robô. Quem está fazendo todos esses robôs? O que é que eles querem? E onde está o real Sly? Tem alguma conspiração aqui no fundo de toda essa história. Vamos ler. Você passa muito rápido. É melhor eu voltar e contar o resto da equipe de resgate. Isto não pode ser bom. Enquanto isso... Aquilo é legalzinho. Curses. Curses. Não apenas eu perdi todo o meu equipamento, mas agora eu também sei... Ah, mas agora eles também sabem que eu estou tramando algo. É esse cara aí. Eu não tenho muito tempo. É hora de iniciar a operação Ticiclubb2. Na verdade, desculpa. Ótimo, mamão. Ótima risada. Obrigado. Obrigado, Thay. Eu tenho um novo boomerang que pode ajudar finalmente com o Sly. O Plasma Rang. Ai, Plasma Rang. Eu gostei do nome. E aí ele deve jogar plasma. Ele tem 1.22 gigatons de eletricidade passando por ele. Então seja cuidadoso quando você usá-lo para as coisas. Você talvez queira usar alguns sapatos de solo de borracha. Ah, Lilica. Talvez seja de borracha que ninguém sabe se é, se não é. Ninguém sabe se é, se não é. Vamos mais uma, vamos mais uma. Vamos uma, vamos uma, vamos uma, vamos uma. Time, meu amigo. Muito, muito, muito. Eu acho que finalmente conseguimos encontrar os turistas perdidos. De novo. Ainda estamos nessa história. Os turistas perdidos. Meu Deus do céu. Eu queria ver esses turistas aí? Eles estão presos em alguma ilha perto da cova do, sei lá, buraco do tubarão. Tubarão. Cova do tubarão. É. Duque está tendo trabalho em encontrá-los. Então, nós precisamos de uma pequena... Nós precisamos que você acenda os sinalizadores de SOS. Vá para lá, liga os sinalizadores e traga-os de volta para a caça. Nossa, que sexy que você está, mina. Nossa, apaixonei. O Sneath. Ah, ele era um dilo que virou do bem, eu acho. Ah, é verdade. Eita, os sinais estão na área e nós precisamos que você ligue, blá, blá, blá. Você pode... Ligar corretamente os sinais com o seu plasma rang. E depois nos ajudar a voltar para casa? Claro, né? Eu sou costa verde, né? Eu lá falo não para alguma coisa? Pois é. O verdume está nas minhas costas. A gente devia comprar uma roupa de lagarto para ele, amor. Não a roupa de Lilica. Lilica não é costa verde dos outros. Verdade. Então, é. Morre desgrave. Ih, já é vez do look. Ele não consegue matar um bichinho. Mata o Slay, derrota o bichão do Slay, mas derrota o bichinho. Uma vez você está virado para o lado errado. Só quero perguntar isso. O bicho está para lá, você está para lá. Ai, ajuda. Assim. Eu acho. Claro que é só uma suposição. Não, não morre. É difícil de morrer. Onde é que eu tenho que tacar as coisas, será? Usa o seu... Não, não. Mãe, está para lá. Está para frente ainda. Meu Deus do céu. Vai. Só vai. Só vai. Meu Deus do céu. Só vai. Obrigado. O Lucas vai jogar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho é vez do Lucas e vocês vão ter o prazer de assistir o choco novamente. Fica mais perto do Mickey. Se catar. Porque ninguém lhe perguntou nada. Boa. Você achou um secret. Vai lá, amor. Vamos nessa então, Tide. Agora dá para comprar um outro lá. Só para estar para baixo e pulo que ele desce, meu amor. É, assim. Estamos com quanto? Estamos com quatro... Quatro seiscentos. É, dá para comprar aquele Mega Rang, Mega Rang, Mega Rang. Mas eu não sei se a gente vai ganhar outro. Nossa, você matou ele bem na hora. Ele atacou fogo na tua cabeça. É ali para pegar. Não sei. Boa pergunta. Claro que eu vou. Parece meu avô. Para nenhum. Lucas. Ah, yes. Mamã, você prendeu o fio, mamã, na cadeira de novo, mamã. Até eu tinha que você estragar esse fio. E daí eu quero ver. É que a cadeira é muito fio. Não, não tem nada. Espera aí. Como é que o bagulho é errado? É com o caos. Pronto. Caos Ren. Olha isso aí que tem que ligar. Tá, chamo um. Você pegou errado. Esse aí. Então deixa eu matar esse caranguejo aqui primeiro. Ah, é porque ele vai jogar eletricidade. Bom. Nossa, olha ali, você viu? Ele bota uma luz da hora, cara. Não, não isso. Olha ali uma prancha de surf mornida. Mamã, é sério que você só viu isso agora. Tipo, já apareceu umas 10 vezes essa prancha no jogo. É. Em todas as fases da praia. Por que que os caras vão fazer surf no lugar que tá cheio de tubarão? Vamos morrer? Deixar a Austrália. Oxi. Mais um aqui. São 5 e foram 2. São 5 e foram 2. Então vamos continuar. Tá. Aí outro. O engraçado estão todos pertinho do outro agora, né? É, porque no começo não apareceu nenhuma. Até pensei que tinha gastado. É, tipo, no começo não tinha nenhuma. Exatamente. Agora de repente surge todos. Nossa, você viu? Que da hora. Ah, o bom é que esse aqui é forte. Posso ficar com esse daqui. Ele é forte. Só agora que a gente... Se a gente não tivesse comprado o Chaos Rang lá, só agora que a gente teria a capacidade de matar esses bichos, cara. O Chaos Rang não. A gente estaria muito errado. É o Chaos Rang? É o Chaos Rang. Só agora que a gente teria a capacidade de matar esses bichos com o Plasma Rang. Ou seja, tipo, muito avançada no jogo. É, cara. É a vida. É a bonita e a bonita. Adoro isso. Eu simplesmente adoro isso. O que é que ele ali? Uma pergunta. Vamos ver. Ah, tá. Eu tenho que voltar aqui que é o fim da fase, mas eu tenho que ligar todos os sinalizadores. Vou ter que dar uma voltinha aí. Vou ter que dar uma voltinha. Ah, um ali embaixo. Vem, Tai. Cai que... Isso, liga. Isso é o último. Não, não. Tem mais um. Ah! Olha, ele te acertou. Por que não tirou vida? Tirou? Tirou um gomo de vida. Tirou. Tirou. Vai. O outro deve estar onde? O outro deve estar aqui pelo meio. Tá, e tá com esse bumerangue, meu filho. Ele estava na pausa, você tem que tacar na hora, é sério. É, tem que cuidar o timer do Tide. Tá. Então, onde que eu vou estar o próximo? Como que eu vou ali? Desses meio aí, ó. Ah, pula ali, ó. Acho que é melhor o Bifils, né? Tá, o aqui. Não tem nada de óbvio. Fica na sua. Fica de boa. Uh, deu choque no bicho. Uh, deu choque no bicho. Uh, deu choque no bicho. Vai quebrar, não vai? Adoro. Atoro. Mano, chega! Nossa, é muito inimiga, eu vou adorar. Para com isso. Eu peguei o negócio? Peguei. Tá, aqui é só isso ou será que tem... Ah, droga, muito tempo. Ou será que tem... Acho que não, a gente deve ter mais para o outro lado ali, ó. Deixa eu tentar para cá. Foi ridículo. Demais. Que bom que você reconhece. Ah, aqui é... Ah, não! Tá, aqui é só para pegar uma azeitona ali, ó. Azeitona. Droga de bicho maldito que não deixa eu... Nossa, o que foi isso? O que? Não barulhou. O que foi? Você não viu? Morre aí. Pega isso aí, ó. Aê, moleque. Mas aqui era para pegar isso. Onde que está o outro? O gerador? Vai para lá, vai para lá. Pega lá as moedas, tudo, os dinheiros. Lí doi dinheiro. Quase. Cadê o outro gerador, minha gente? Ah, tem mais para pegar baixo aí que a gente não foi, ó. Nossa, aí as coisas aparecem ali, ó. Aê, gerador bonito. Great job, Ty. Você sabe que eu morri enquanto eu estava na cutscene? É que bom que era ali em cima. Vamos para a próxima ilha achar o Keith. Vai ter mais opala ali. Você vai deixar para trás? Eu vou. É, vai dar três opala aqui que não vai dar tempo de chegar lá porque é do bicho que eu matei e vai... Não, não era do mapa? Não. Então quebra aí pelo menos. Opa. Vamos encontrar o Keith Richards então, mamãe. Vamos lá. Ver aqui o que o Keith Richards está aprontando. Agora sim, a gente sobe ali, que é aquele lugar que termina a fase e tem um voce temporal mágico fantástico e nós atravessamos a fase. Não salvamos nem o coalinha. Tristeza. Porque você que estava jogando eles, eu estava jogando essa coisa ruim. Mas galera, de qualquer forma, a gente vai ficando por aqui no episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio para a gente continuar ajudando o Keith. É legal porque assim, o jogo, a gente corre atrás do vilão, descobre outras coisas e a gente volta a ajudar os amigos. Nem quando eu estou ajudando os amigos, a gente descobre mais um pouco dos vilões e volta a ajudar os amigos. E fica nesse tututu até a gente derrotar todo mundo. Mas é isso, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, galera. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.